Olá pessoal, aqui mais uma planta muito bonita, conhecida popularmente como espada de São Jorge, é o nome popular desta planta. Vai dando uma olhada, é uma planta muito bonita, veja bem, olha para você conhecer, a famosa planta chamada espada de São Jorge. Esse vídeo não tem nada a ver com religião, é apenas o nome popular da planta que eu estou lhe apresentando. As maiores informações, dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, ok?